Muito bom aí cara, canal novo aqui, pelo menos aqui pra gente né, não tinha aparecido aqui o Professor Bugado, essa foi uma indicação aí do nosso amigo ZL São Paulino aí, o Bruno, inclusive me segue lá no Instagram, me segue também, o link tá aqui na descrição, ele doou no botão Valeu Demais, e fez aí essa indicação, estamos trazendo aqui pra ele, e também pra vocês cara, muito bom, espero trazer outros pubs aí do Professor Bugado, vai lá no canal do cara, o link tá aqui na descrição, o vídeo teve 17 mil visualizações aí, tem 9 meses que esse vídeo lançou, lançou em janeiro provavelmente né, janeiro, novembro, janeiro, dezembro, por aí, beleza, muito bom, espero ver outros pubs dele aqui também, me indiquem outros aí do Professor Bugado, beleza, já sabe se inscreve e ativa as notificações, o link do vídeo original está aqui na descrição, que você vê pelo Renato Nerdola, beleza, beijo no cérebro, um abraço forte por trás, e fica com o vídeo. Esse episódio é muito bom Ah, eu gosto mais do do Ping Pong Acerta os cabis, foge de seu madruga Então o que é que você prefere primeiro? Caco vendedinho Caco vendedinho Cacetar Cacetar Uma e outra, outra e uma Alguma coisa deu errado, vamos de novo? De novo! Não, ele não se abre aí não Mas que porcaria Porcaria de segunda mão Espera, espera, é um minutinho Espera aí Mas que porcaria Então, eu vou conseguir Cavaleiro, um gay Joga a boca com defeito e daí O que é que você vai ferir o inimigo? E você que mandou, burro? E você que mandou? O que vai, seu madruga? Ai, eu sou uma vizinha Quem chamou de gentalha? Quero avisá-lo de que sou uma... Gentalha! Talha! Veste! Seu madruga se deturba, pisa em cima do chapéu Seu madruga A sua voz... Tá louca! Tá louca está onde mexe Só não te dou outra porque... Pode mandar Pode mandar Bola com defeito, tá? Aceito! Bola com defeito? E ainda mais Agora vai, vai Tá Quantos leveou o seu madruga tem dessa aí? Já sei o que? Vamos lá Papai! Papai! Parabéns! Parabéns! Papai! Papai! Mamãe! Papai! É o que houve? Mamãe! Ele quer taco! Sim, mas minha vovó. Mas aí o seu barriga também fora do lado do Chaves com um taco, pô. Que diabo! Chaves! Era somente voando com você que me recebesse com uma artista pancada. Mas hoje foram dois. Já foram dois. O que será depois de amanhã? Hoje eu não me parto nem um pouco. Eu queria acertar o senhor, o senhor só sabe que é que eu fui jojinho do seu aparelho. Tinha que ser o Chacho. Foi querer. O Chacho. Você vai ver que beleza. Vinha cá! Está bem. Me empreste o dinheiro do aluguel. Me empreste. É apenas uma questão de arrumar o bastão. Oh, sim! Bom, eu estava aqui à sua espera. Ah! Pois é, senhor, a barriga é que é desventável mesmo. Eu não tenho nenhum revólver. O senhor só que é rar e rar. Bom, mas olha. Só vou pedir que me empreste o dinheiro do aluguel. Quê? Falam de mim? Tá vendo? É. Mas não creio que o Kiko pegou a casadas. É o quê? Ainda nem querendo quando os outros pavolins. E você é bigunço. Está bem, seu idiota. Vou lhe dar o dinheiro. Senhor barriga. Caso disso. Não escuta. Eu lhe empresto, seu vingarista. É assim que se deve segurar uma vassoura. Oizeista é uma bolira. E dos bons chachos. Eu fui o maior craque do Chacho. O senhor hoje bebe-se uma zeiça. Crack do Mestre. Durante um jogo, eu acertei 14. Coco sacudindo. Que bigunço. Caraca. Quero dizer que a equipe bate 14. Ai, como sabia lançar o meu bolo. E com curvas. Curvas. Mas que... Digo... É o Brivini. De que? E o Kiko vai na onda. Ele só vai na onda mesmo. Dane-se. Isso que me dá raiva. Tchau, tchau. Obrigado.